Música Bem-vindos à nova temporada do seu programa Tendências e Negócios, que vai ao ar todo domingo, uma hora da tarde, na sua TV Brasília. Dessa vez nós vamos mostrar pra vocês como é fazer televisão. É duro, mas é prazeroso. E aqui no nosso estúdio você pode ver, olha, que a gente tem luz quente pra caramba, a gente tem uma máquina de escrever antiga, onde os velhos jornalistas fizeram belos textos. E assim, é uma bagunça, mas é aqui que a gente faz um jornalismo bacana pra você. A gente traz gente bacana que tem coisas interessantes pra falar, os nossos convidados. Mas a partir dessa nova temporada, a gente vai trazer coisas inusitadas. Nós vamos estar em lugares diferentes. Lugares, na verdade, interessantes, monumentos de Brasília que você passa todo dia ou não. E outra surpresa que você vai ver aqui nessa nova temporada do programa Tendências e Negócios é o meu parceiro aqui de estúdio. É um grande jornalista que a gente trouxe especialmente do interior de São Paulo, o Sandro Osório Matias. Ele é um grande jornalista pra marcar essa nossa nova temporada do programa Tendências e Negócios. Te vejo lá. Olá, eu sou o Sandro Matias e a partir de hoje, 5 de agosto, participo do programa Tendências e Negócios. Estamos aqui diretamente desse cenário maravilhoso de Brasília, a Catedral. No programa de hoje, confira o bate-papo com o Leandro do vôlei. Ele foi assistir o campeonato de golfe realizado aqui em Brasília. Semana que vem teremos o Dia dos Pais. Confira as dicas do Procon na hora de comprar o seu presente. E no quadro, almoça conosco um bate-papo super especial com o José Sobrinho, do Sebrae. Confira essas e outras atrações aqui no programa Tendências e Negócios.